Fala galera do canal Paixão Por Corrida, depois da vinheta, comparação entre o Aixis Geo E-City 8 ou Aixis Geo Ki-Hawi 2. Qual dos dois é o melhor? Depois da vinheta você vai saber. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão Por Corrida, aqui é a Valsantana, seu amigo de todos os dias. E hoje eu vim trazer uma comparativa entre o Aixis Geo E-City 8 ou Aixis Geo Ki-Hawi 2. Qual dos dois tênis é bom para você correr aí? Olha, todos os dois tênis para mim são ótimos. Todos os dois tênis para mim são ótimos. Só que com esse tênis, o Ki-Hawi 2, eu não tive problema nenhum. Só molhou um pouquinho, mas foi lá no vídeo, no vídeo 20km. E o Aixis Geo E-City 8, do quilômetro 1 até o quilômetro 18, eu não tive problema nenhum. Chegou no quilômetro 18, eu senti o asfalto. Do quilômetro 23, eu senti a coxa, senti a panturria, senti o joelho, senti dores. Mas, são dois tênis Coringa. Dois tênis Coringa. O Aixis Geo E-City 8, ele pesa 285 gramas no número 42. O Aixis Geo Ki-Hawi 2, no número 42, ele pesa 290 gramas. São dois tênis para quem tem pisada neutra. O Aixis Geo E-City 8, ele é muito flexível. Tanto aqui na frente, como aqui atrás. Ele tem um cabedal em mesh, com uma só camada. Ele é o contrário do outro, ele não esquenta muito, não deixa o seu pé molhar. Ele tem uma borracha aqui embaixo, que vai dar bastante durabilidade ao tênis. Mas, durabilidade mesmo. A Aixis está de parabéns, tanto nesse quesito aqui, como nesse quesito aqui. Essa daqui, eu ainda achei mais forte do que essa daqui. Mas, são tênis diferentes. Gente, o Aixis Geo E-City 8, ele é muito bom para corredores aí que está leve. E que está querendo buscar um tênis aí para corridas rápidas, até 21km. É um tênis aí de entrada, para quem tem pisada neutra. Para quem tem pisada supinada, pronália também. É um tênis aí muito bom, com cabedal enite, com amarração muito boa. Com amortecimento, ele tem a tecnologia Amplifon, que é uma mistura com gel. Eu não vi gel nenhum aqui nele. Ao contrário desse aqui, aqui você vê, aqui atrás tem um pouquinho de gel. É um tênis que tem um contraforte que segura bastante. Mas, o que eu não gostei nele, é que ele é muito macio. E quando o tênis é muito macio demais, você começa a sentir o asfalto. E quando você bate, você sente a sua perna, a sua coxa, o seu joelho, balançar um pouco. Porque o tênis é muito macio. Quando chega um tempo, você pode até ter uma lesão por causa disso. Mas, é um tênis que eu indico aí de 1km a 21km para pessoas aí. E também para quem está em cima do peso, para quem está querendo começar a correr, para quem está querendo caminhar, XGV78 é um bom tênis aí. Agora, vamos falar do seu rival, que é o Kihaoi 2. Que é um tênis que, ele tem 10mm de drop. Ele tem, é o AX, mas se eu não me engano, tem, acho que é 8, é 10. Ele tem um cabedal com duas camadas. É o ponto negativo dele, que ele chega no... Passou dos 21km, 27, 28, ele esquenta muito. Mas, é um tênis aí para maratona. É um tênis para maratona. É um tênis aí que, se você pegar o pace, ontem mesmo eu corri 30, mas ontem eu corri 30, mas com um pace de 6, com um pace de 7, caminhei bastante. Por isso que ele encheu de água. Se eu estivesse correndo, como eu corri a maratona de Salvador, não teria tanto problema. Então, é um tênis que é para ir para você guardar o XGV78 e usar isso aqui para treino, para rodagem, para tiro, para forte leg, para intervalado, para rampa, para tudo. E depois, se você vai usar para uma meia maratona, você usa o XGV78. E se você for fazer uma maratona, você usa o Exigeo Kihaui 2. Dois tênis coringa que não pode faltar na sua coleção. Eu escolho o Exigeo Kihaui 2, porque eu gosto de correr muito mais, muito quilômetro, não gosto de correr muito, 7, 10. E o Exigeo eu deixo para as provas curtas de 1 km a 21. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações, deixa o seu like ou o seu dislike e deixa o seu comentário falando qual dos dois você gostaria. Exigeo ou Exigeo E78 ou Exigeo Kihaui 2? Olha, são dois tênis que eu tenho. Se você gostar, você não vai se arrepender de ter um dos dois. Mas, sabendo que o Exigeo é até 21 e o Kihaui até uma maratona. Um abraço e até o próximo review.